A gente fala agora sobre a entrega de encomendas via carros de aplicativos que vem dando muitos problemas para algumas pessoas. Inclusive, a gente já mostrou um caso aqui no nosso fenômeno, fica alerta, vocês lembram disso? Pois é, é sobre esse assunto que nós vamos agora trazer a Mônica Hermídio ao vivo para que ela possa nos trazer, inclusive, um caso de entregas de umas gaiolas que nós mostramos aqui de uma outra vez. Vocês lembram que o coitado do rapaz fez umas gaiolas, ele fabricava as gaiolas, mandou entregar, até hoje as gaiolas não chegaram. Agora temos um outro caso, né Mônica, que me parece que a pessoa pediu uma churrasqueira na casa do irmão, mandou entregar e até hoje a churrasqueira também não chegou. O que está acontecendo, Mônica? Nos conte aí. As pessoas estão ficando totalmente sem noção, né Wilson? Porque se você trabalha, né, prestando serviço para um aplicativo desse de corridas, toda a sua vida, todo o seu histórico, seus documentos, seu endereço, placa de carro, tudo, mas absolutamente tudo está registrado, ou seja, é muito fácil, é muito fácil e rápido encontrar você. Então, não sei por que essas pessoas ainda insistem em aplicar esse golpe. Como você bem falou, a gente há uns dois meses atrás mostrou aqui no Fique Alerta um rapaz que vende gaiolas, fabrica gaiolas, foi mandar entregar umas gaiolas em um cliente no valor de R$ 400,00 e simplesmente o motorista não entregou, não queria devolver, parece que devolveu. Depois que a gente divulgou o caso, não fique alerta, ele ficou com medo, porque sabe, não adianta, sabe que vão ser descobertos, não tem como se esconder. É muita, vamos dizer assim, bem popularmente é muita burrice você achar que vai sair ileso e ninguém vai descobrir, ninguém vai te encontrar. Dessa vez, a dona Alta, ela pediu um carro de aplicativo para buscar uma churrasqueira na casa do irmão dela, no Rotary. Ele foi, pegou a churrasqueira, o motorista de aplicativo, pegou a churrasqueira e o destino final seria a casa da dona Alta, no Pinheiro. Como é perto, como era rápido, ela prontamente pediu e foi para a porta esperar. E ela está esperando até hoje, porque até hoje, isso aconteceu no dia 9 de novembro, ela está esperando até hoje, porque o motorista não apareceu. Ela foi acompanhando a corrida pelo aplicativo, viu que ele mudou a rota e encerrou a corrida. Ela entrou em contato com ele através do aplicativo e ele, com a maior cara de pau do mundo, disse que o produto tinha sido entregue. E não foi. Tanto é que ela está procurando entender como é que ela faz para poder reclamar e ter direito a receber a churrasqueira dela. Ela pagou a corrida, 7 reais, que foi debitado no cartão de crédito, mas nunca chegou. Ela mandou um vídeo para a gente explicando como é que tudo aconteceu. Vamos ouvi-la. Eu precisei da churrasqueira do meu irmão e pedi pelo aplicativo que minha cunhada enviasse para a minha casa. Porque o percurso é pequeno, era da Avenida Rotary para o Pinheiro, onde eu moro. O motorista pegou a churrasqueira e levou, agora para onde eu não sei qual destino, para a minha casa não chegou. Então, eu vi a demora e comecei a ligar para a minha cunhada. Já chegou, já saiu daí, porque eu estou acompanhando. Ela disse, já saiu, faz um tempinho. E eu procurando. Só que sumiu o percurso dele. E eu comecei a falar com ele. Aí ele mandando mensagem, né? Eu disse, moça, estou na porta aguardando. Aí ele disse, eu deixei na sua porta. Ele não apareceu com a churrasqueira. Ele simplesmente sumiu com a churrasqueira, que não era nem minha. Entendeu? Então, eu estou fazendo essa denúncia porque hoje muita gente usa o aplicativo. E eu acho que todos não têm culpa. Muitos pais de família vivem disso. Então, você tem que preservar o seu trabalho. É um trabalho como qualquer outro. Não é por causa de um que todos vão pagarem, entendeu? Mas olha só que mundo nós estamos. Um pedido, porque o aplicativo dá a sugestão de você colocar pedido ou viagem normal. E o indivíduo simplesmente pegou a encomenda e desapareceu com a churrasqueira. E aí eu estou aí. Me cobrou a viagem? Pouco. Não é pelo valor da viagem. É pelo valor do bem material, que não era meu. E eu quero que ele seja encontrado. O B.O. está sendo feito, né? Já foi feito, eu quero que encontre e ele devolva. Porque não é minha. Se fosse minha, eu deixava para lá porque ele precisa mais do que eu, né? Mas a gente tem que tomar providência. Então, a população escuta e veja para ver o que é que a gente faz. A senhora tem todas as informações desse motorista? Tenho, tenho sim. Está tudo no aplicativo. Foi dado o print da conversa com ele até o último momento, né? Que ele não falou mais comigo. É como que eu fui bloqueada, não sei. Não entendo. Mas eu tenho tudo sim. E o B.O. também está providenciado. Eu fiz o B.O. contra ele. Ele só falou com a senhora até pouco tempo depois que a senhora desconfiou que a encomenda não tinha chegado. Exatamente. Quando eu comecei a falar com ele, por ligação, não consegui. Só através de mensagem. Ele respondeu, mas muito pouco. Já cortou. Absurdo, né, Wilson? E as pessoas acharem que não vão ser descobertas, que não vai se conseguir identificar quem fez isso. Para falar sobre esse assunto, para a gente entender quais são os direitos da dona Alta e de tantas pessoas que terminam passando por uma situação como essa, eu converso agora com Norma Negrão. Ela que é defensora pública, já está aqui com a gente. Norma, boa tarde. Obrigada por nos receber. Quais são os direitos da dona Alta em relação a esse caso? O que é que ela pode fazer? Oi, boa tarde. Olha, a dona Alta, ela é uma consumidora que ela contratou dessa empresa de aplicativo esse serviço de transporte. O transporte pegar em um local e entregar o objeto em outro. E isso não foi, não cumpriu, né, o conforme ela tinha contratado. Então, ela pagou pelo serviço, ela contratou e esse serviço não foi acontento. Então, a empresa vai responder, sim, por esse serviço que ele não foi feito, né, houve aí um dano, causou um dano a ela, um dano material, que é esse valor desse produto e mais os outros danos, né, porque ela estava esperando a churrasqueira para receber, enfim. Então, isso tudo aí, a empresa vai ter essa responsabilidade e o que também chama a atenção é em relação ao motorista. Infelizmente, o motorista que deveria, que estava ali cumprindo uma obrigação junto com a empresa, né, ele era o preposto dessa empresa, ele também, o que aconteceu? Ele estava, ele recebeu aquele produto como depositário. Ele não tinha posse, ele não era proprietário e ele se apropriou desse objeto. Então, se a dona alta, a consumidora, ela chegou a fazer um BO, ele vai responder, ele poderá, sim, responder, inclusive, pelo crime da apropriação de objeto alheio, o crime de apropriação indébita. Então, ele, então, ou seja, eu vou ter a responsabilidade civil da empresa de indenizá-la pelo produto que foi extraviado, houve o extravio de um produto, a empresa vai responder a ela pelo produto e pelos danos outros que ela entender. E mais, o motorista, ele vai responder pelo crime, ele pode responder pelo crime de apropriação indébita. Ele ficou, ele não entregou, ele reteve com ele um objeto que não era dele, que ele era apenas pago para, ele foi pago, ele foi contratado para fazer o transporte. Então, ele vai responder por crime também de apropriação indébita. A consumidora, ela tem todas as conversas, né? Isso, ou seja, ele recebeu, não é nem dizer, ele não pegou a asco rasqueira. Ele recebeu, ele saiu da casa que foi entregue para ele e desviou a rota. Não tem rota chegando à casa de dona alta. Então, tudo isso é servir de prova e a própria conversa. Que é fácil de provar, né? Que é fácil de provar. A empresa, ela tem todos os dados dele, já tem o carro, enfim. É uma bobagem que ele está fazendo porque ele sabe, ele vai responder criminalmente por esse fato. Nesses casos, quando acontece que a gente entra em contato com a empresa, qual é a obrigação inicial da empresa para que dê prosseguimento nessas investigações? A empresa, ela tem que fornecer de imediato todos os dados que forem solicitados para a polícia e para o consumidor. E ela tem a obrigação também de dar esse feedback, né? Esse retorno para o consumidor e já buscar ressarcir, né? Idenizar em razão desses danos. Então, a empresa, ela tem essa responsabilidade, ela sabe disso. Ela não vai esperar encontrar o motorista, que o motorista assume, ela não vai esperar. A obrigação é dela. É dela em relação a indenizar, reparar essa contratação. Porque a consumidora, a dona Alta, ela não contratou o motorista, ela contratou a empresa. Então, essa relação é direta dela com a empresa. Caso o motorista, assistindo agora essa reportagem, vai botar a mão na consciência e vai fazer o que é certo, se ele entregar essa churrasqueira, o que é que ainda pode acontecer com ele? Eu aconselho a ele entregar imediatamente. Imediatamente, porque ele vai responder criminalmente, porque foi feito um boletim de ocorrência. E é isso que vai acontecer, Mônica. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o Norma Negrão, defensora pública, que esclareceu. Que esclareceu tudo, né, Wilson? Acho que ficou bem claro para ele, o melhor para ele é entregar. Perfeito. Doutora Norma, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações com a gente. Obrigado, Mônica. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes. Pois é, agora, companheiro, vai se queimar por causa de uma churrasqueira. Vai perder o cadastro que você trabalhar para ganhar o seu dinheirinho na empresa. Vai ficar sujo, porque todo mundo vai saber que você furtou, né? Até então, ladrão. Se você não entregou uma coisa que não é sua, pegou e não quer entregar, você está roubando.